Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu vou cheiroso! Como é que vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu trago, não lançamento, eu trago lançamentos. Thaís, qual marca que você vai falar hoje? Vou falar de um lançamento. Um não, gente. Porque eles lançaram outras coisas também que eu comprei e quero mostrar pra vocês. Mas, assim, ó, o protagonista desse vídeo é o perfume, o novo perfume feminino aí de Rinodê, que é um flunker do Rebelle. Vocês sabem que já tem o Rebelle tradicional, que é esse aqui. Meu Deus do céu! É um perfume que tem uma mistura ali de Narciso Rodrigues Forer, também com alguns dos perfumes do Miss Dior. Sabe aquela mistura maravilhosa? Temos aqui, ao miscarado, extremamente rosado, ao miscarado, estilo Narciso Rodrigues Forer, mas com doçor, com frutado a mais aí. Eu amo esse perfume, apesar de não usá-lo tanto, mas, assim, gente, é porque, assim, é muita coisa mesmo pra provar. Mas é um perfume que eu amo. Esse frasco é a coisa mais linda. Eu acho legal também, gente. Tá vendo o cabinho? Você não consegue enxergar. Tem perfumes da alta perfumaria que você não consegue ver o cabinho. E esse aqui você não consegue ver, tá vendo? O cabinho é bem daqueles de qualidade mesmo. Então, esse é o primeiro. Ah, e agora, este ano de 2022, vem a Rinodê e lança quem? É o Rebele Madness. Madness, Madness. Que se chama, traduzindo aqui pro nosso velho e bom português, é o Rebele Loucura, gente. Será que ele é loucura mesmo? Esse frasco é a coisa mais linda, tá vendo? É um degradê do transparente pro roxo. Bem diferente aí, ó, do irmãozinho dele mais velho, que tem a cara mesmo de ser... E ele é fresco, dia a dia. Aqui, ele deu ali uma escurecida no negócio, mostrando que é pra ser usado mais à noite. Será que é isso? Bora conversar sobre esse perfume? Gente, o frasco é a coisa mais linda deste mundo todinho. Aí, antes de falar dos perfumes, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu achei super importante. Primeiro, que eu comprei duas máscaras da Rinodê e eu estou chocada. Os últimos vídeos, eu usei essa aqui, que é a Volume Max. Volume Impacto da Rinodê, que é essa daqui, ó. Foi os últimos... Se você assistiu os três últimos vídeos, eu estava usando ela. Meu Deus, eu amei. Uma das melhores nacionais, tá bom, gente? E hoje, eu estou usando essa Eie Mazing. Eie Mazing. Máscara Volume para Cílios, que é essa daqui, ó. Eu, assim, no pra mim, é... Essa outra aqui, ó. Que é essa Max Volume, ela ficou mais... O volume, ele... Eu tenho bem pouquinho, né, gente? Bem pouquinho cílios. Ele aumentou, engrossou e dobrou mais. Essa daqui já fica bem assim. Fica menos, sabe? Menos do que essa daqui, ó. Menos do que a Max Volume. E essa fica menos. Só que também essa é mais cara, viu, gente? Essa aqui, o preço cheio dele, dela é cinquenta e pouco. E essa é quarenta, se eu não estiver enganado. Mas, assim, são máscaras ótimas. Mas a minha preferida foi essa aqui, ó. Pra quem vai dar print. Aí, gente, eu não me aguentei. Eu não me aguentei. Por quê? Porque eu já tenho esse creme, que é o Jolie Cupuaçu. Que ele é um óleo em creme de desodorante corporal. Eu já tenho. Meu Deus, isso aqui. Isso aqui cheira igual um perfume. Igual um perfume. Aí, eles lançaram novos, gente. Eles lançaram agora, em vez de vir... Vou falar do perfume. Calma ainda. Em vez de vir assim, nesse frasco, os hidratantes em óleo vão vir agora nesse frasco arredondado. Aí, eu comprei esse. É uma fragrância nova, que chama Coconute e Vanilla. Óleo em creme. Meu Deus, gente. Que cheiro gostoso é esse. Sabe aquela baunilha de bolo? É aquele cheiro de baunilha de bolo. É incrível. Por um momento a dois, essa aqui é, assim, top. Quem tem... Gente, é muito bom. Ai, enfeitei no meu nariz. Caramba. Quem tem essa aqui, sabe que os hidratantes em óleo da RinoD, eles são power. Power. Eu prefiro até usá-lo em dias mais frescos, porque ele traz uma hidratação muito potente. E ele, se eu usar ele no calor, esse aqui, por exemplo, ele fica pegando em mim. Então, eu amo... Gente, o cheiro dá pra sentir. Se você passar só esse hidratante, que é o de cupuaçu, você sente, assim, uns dois passos. Quem enxergar dois passos, você já vai sentir esse cheiro. Se você passar no quarto, o quarto inteiro fica cheirando. Foi assim que eu conheci esse hidratante aqui, Jolie. É muito gostoso. Ele projeta mais. Ele projeta, pelo menos, nessa versão aqui, tá bom, gente? Vamos conversar sobre isso. Ele projeta mais do que os... Os da... O Boticário, os acetinados. Eles são... Só que, assim, eles são mais grossos, entendeu? Então, eu não uso no alto verão, não. Agora, vai vir todos nesse frasco aqui de 200 ml. Esse era 140 gramas. Agora, vai vir de 200 ml. E tem também esse aqui de cupuaçu. Aí, eu não comprei. O de cupuaçu, agora vai ser chamado cupuaçu e fava tonka. Eu comprei o óleo. Só que eu não comprei o creme porque eu já tinha esse aqui. Thaís, o cheiro é igual. Mudou alguma coisa, gente? É claro que mudou porque aqui tá falando que tem fava tonka. Então, ele ficou mais doce, sim. Ele está mais doce. Carrega, sim, o cheiro do cupuaçu, mas ele tá mais doce do que a versão anterior, tá bom? E aí, eu comprei também o óleo coconut e vanila. Por que que eu comprei esses dois óleos? Gente, lembra que eu falo pra vocês que os melhores óleos... Aí, eu vou passar isso aqui. Pra ser usado, são os solúveis em água. Hoje, eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz isso pra vocês verem em vídeos bem lá atrás. E hoje, eu quero mostrar pra vocês. Quando eu vi que tinha óleo, eu falei assim, me dá esse que é pra provar. Aí, ele me deu que é pra provar. Isso aqui é água. Eu coloquei dentro desse vidrinho, mas é água, tá, gente? Passei o óleo aqui, ó, na minha pele. Quando você bate a água, olha o que que vira. Ele vira uma aguinha branca. Você tá vendo a cor da água escorrendo em mim? Ele dilui, literalmente, na água. Gente, eu achei isso o máximo. Vocês sabem que eu só uso óleo assim, né? Que eles são solúveis em água. Porque aí, ele hidrata mesmo. Não traz só aquela cápsula, aquela película. Porque o óleo, quando ele não é solúvel em água, ele só faz aquela película como se fosse uma barreira. É uma barreira mesmo pra a umidade da sua pele não sair. Então, quando eu falo pra vocês, usem os olhinhos solúveis em água que são os melhores. Gente, esses da RinoD, eles são solúveis em água. Então, Thaís, como que você usa? Entro no banho, acabei de me lavar, acabou ali tudinho, tudinho, tudinho mesmo, certinho. Aí, tu desliga ali a ducha, pega esse óleo e põe o corpo ali dentro do box. Pega o óleo, a quantidade que você deseja do pescoço, assim, ó, pra baixo. Passa. Se você quiser, você pode dar o último enxágue rapidinho, só pra tirar o excesso. Se não, você já vem com a toalha dando batidinhas. Pronto, gente. É gostoso, só que não é o mesmo cheiro desse, tá? Nem o hidratante é o mesmo cheiro. Porque agora ele tá vindo com puaçu e fava tônica. Então, ele tá um pouquinho diferente. E esse aqui é um cheiro de baunilha, gente, da tela de bolo. Gostosa. E como se eu tivesse um jasmin. A baunilha de bolo com uma floralidade branca. Eu gostei bastante e achei super válido eu falar pra vocês que os olhinhos aí que são de 200ml da Rinode são solovis em água. Agora, bora pra aquilo que vocês estão mais querendo, que é esse perfume. Usei ele, sim. Antes de começar o vídeo, eu borrifei aqui e borrifei o irmãozinho dele mais velho aqui. Passei o olhinho aqui. Ô, gente, Thais, o que você sente assim que você borrifa esse perfume? que ele é totalmente diferente do irmãozinho dele aí, o mais velho. Totalmente, gente. Aqui, eu sinto uma bergamota. Esse perfume, ele sai com uma bergamota, mas é bem trabalhada, tá? Ela é muito bem trabalhada que você vai sentir o azedinho só da bergamota. É isso. E você vai sentir esse azedinho por mais de uma hora. Fica presente. Como se fosse um blur belri com, pra quem não sabe, blur belri são umas frutinhas roxinhas, quase que preta mesmo, assim, ó. Bem, bem escura dessa cor aqui e elas são azedinhas e eu sinto como se fosse uma bergamota junto com essas blur belri sendo que ela não some, passou, é nota de saída mais de topo, mas não sai assim, passa três, quatro minutos, desaparece. Não. Eu consigo sentir, depois de uma hora que eu tô com esse perfume e não consigo sentir ele azedinho. O que que tem que é a protagonista desse perfume? A orquídea. E esse também tem a orquídea, mas aqui, gente, é a orquídea roxa. Eu já falei pra vocês que a minha cunhada, ela tem um local que ela é lotado de orquídeas, ela ama, ela é apaixonada, ela é uma agrônoma e ela ama orquídeas. E eu aprendi a admirar e, assim, admirar mesmo a orquídea depois que eu conheci ela. E as orquídeas, a maioria, a maioria que a minha cunhada tem, elas têm um cheiro quando chega no auge da vida da flor, ela tem um cheiro muito gostoso e adocicado. Então, o que que você pode esperar desse perfume? Ele sai azedinho. Já parte pra essa, pra essa, essa orquídea roxa, que é um cheiro de orquídea adocicada e também azedinha. Tem jasmin sambac trazendo o lado da floralidade, porque por enquanto, se vocês perceberem, eu falei só de notas mais escuras, né? Eu falei do burbel, eu falei da orquídea roxa, a tangerina trazendo esse frescor, aí entra a floralidade branca, que é o jasmin sambac. Pra quem não sabe, o jasmin sambac, ele é mais presente, ele é mais opulento, ele tem mais poder, vamos colocar assim, poder de potência mesmo ali, do que o jasmin comum. E aqui tem, até porque que se fosse um jasmin, tipo, aquático, como eu costumo dizer, não ia aparecer, porque a orquídea roxa ia tampar, porque ela parece demais esse perfume. Tem baunilha de Madagascar, ele é um perfume doce, não é, não sinto ele um perfume gourmand, aquele perfume que você tem vontade de tomar, não, eu sinto sim vontade de, dá vontade de morder a pele, gente, porque ele é docinho e azedinho, mas eu tô querendo dizer assim, ele não é um doce que vá, você que não gosta de jeito nenhum de perfumes muito doces, aqueles de trincar os dentes, não, ele não é assim, tá bom, gente? É um perfume extremamente sensual, o nome dele tem tudo a ver, né, que é o Rebelle, Rebelle Madunesse, Rebelle Loucura, ele é isso, dá vontade de você morder a pele, aquele perfume que te fascina, que você tem necessidade, mesmo passando ele no corpo, você tem necessidade de ficar, sabe, nossa, que cheiro bom, tal, gente, muito, 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 e eu sinto no corpo dele rosas também, como se fosse a rosa da macena, também, até porque, se fosse uma rosa comum, ela também não, não brilharia aqui, sendo que a rosa da macena, ela é mais opulenta também, mas o que brilha, gente, é essa, ou esse lado da orquídea, esse lado floral, noturno, da orquídea, adocicada, azedinho, e esse azedinho permanece com ele, dentro de uma hora, uma hora e meia, e eu vou falar uma coisa, tem almíscar também, não em muita quantidade, não é tanto quanto aqui, aqui tem muito almíscar, desse perfume, o almíscar aqui, não é tanto quanto o irmão dele, mais velho, mas tem sim, almíscar aqui, não sinto, que ele fica ambarado, não sinto, é, 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 essa orquídea roxa, esse lado floral dele, esse floral roxo, e esse floral branco, junto com esse, com essa nota azedinha, não deixa ele ficar ambarado, ele ficar cremoso, por isso, que apesar dele ser um, por exemplo, esse perfume de presença, porque ele é de presença, é aquele perfume, é, sabe assim, para um momento a dois, para um jantar, é, para uma, para uma, você vai, por exemplo, um aniversário noturno, ele, ele chama esse negócio de noturno, e o que eu percebi, que ele brilha mais à noite, do que de dia, à noite, ele expande mais, ele fixa mais, é, e ele pede mesmo, gente, ele pede para ser usado à noite, é assim, por mais que nós gostamos, é claro que você pode usar seu perfume, em qualquer horário, mas tem determinadas fragrâncias, que ela vai te entregar, é, a performance melhor, em temperaturas, ou de dia, ou à noite, e esse aqui, é, o, o, o Rebele Madinez, ele é um perfume, e, na verdade, ele não é um perfume, né gente, ele é uma colônia, mas ele faz o papel de um parfum, assim, de 75 ml, Thais, fala uma coisa para a gente, ele parece algum perfume, que nós temos, vai no caminho olfativo, de algum perfume, que está aí, hypado, gente, não senti, porque vocês sabem que em Rinaldeia, tem muito isso, né, aquela outra linha, que eles têm, que eles fazem mesmo, inspirados, e essa aqui é a linha própria deles, e não, eu não senti, nenhum perfume, que nós temos nacional, ou da Natura, ou Boticário, ou Avon, que lembre este perfume, não me trouxe a memória, pelo menos por enquanto, eu já usei umas três vezes, não me trouxe a memória, tem algum DNAzinho, muito, muito longe, do irmão dele, mas muito longe, gente, muito longe mesmo, fixação e projeção, ele fixou, eu passei umas dez borrifadas, este perfume, todas as vezes que eu usei ele, foi de oito, dez borrifadas, este perfume, ele ficou comigo aí, umas sete horas, e projetou para uma hora e meia, duas horas, tranquilamente, é um perfume sensual, gente, é um perfume noturno, sensual, adocicado, floral, não é um floral diurno, não vejo ele um floral diurno, ele é um floral noturno mesmo, sabe, e para mim, na minha percepção, na minha pele, ele, junto com o Grace La Rose Sublime, que é esse lindo, hoje, hoje, para mim, é os dois melhores perfumes, eu gosto, gente, eu gosto, gosto desse, eu tenho vários da Rino D, vários da Rino D aqui, que eu já fiz desenho para vocês, mas hoje, os meus dois preferidos, são esse aqui, que é o Grace La Rose Sublime, e o novo Rebelo Madness, são os dois que eu mais amo, hoje, nós estamos em março de 2022, esses dois perfumes, são os que mais fazem a minha cabeça, que eles são sensuais, gostosos, apesar de ter esse peso, mas eles são versáteis, é só dosar ali nas borrifadas, eu amei o olhinho, por conta que ele é, olha gente, o vício que dá na pele, ó, essa aqui está sem, e está vendo o vício que dá, e não fica grudando, não, 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 é solúvel em água, procure comprar óleos que são solúveis em água, aí, para vocês, tá, eu amei, eu amei, amei, rinodê, tá, de parabéns, não vejo que eles copiaram nada e ninguém, eu amei de verdade, gente, deixa eu mostrar o batom que eu estou usando, que é esse da Nina Secrets com o Eudora, esse é o Rose Gardenia, né, porque eu fiz um olho aqui meio laranja, né, gente, aí eu passei assim, esse batom mais nudezinho, que eu gosto muito dos batons da, 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 da Eudora, vocês sabem disso, então, é, passei esse batom e os batons da, da Eudora, junto com o Nina Secrets, gente, com o da E, eu não tinha não, Brasil, Deus, os vídeos passados eu estava com o Pink Peonia, também, da Nina Secrets, com a Eudora, e hoje eu estou com o Rose Gardenia, até, fique com Deus, já conhece, já conhece o novo Rebelo, e fala para mim aí, o tudinho que você acha desse perfume, eu amei, gente, e se você conhece e gosta também do Grace La Rose Sublime, deixa aí, olha gente, parece que ele está pouco usado, mas não está não, olha isso, é, deixa aí a sua experiência que você teve com esse perfume, que esse perfume ele é incrível, gruda no osso, é impressionante, muito gostoso mesmo, gente, fique com Deus, amanhã eu estarei de volta, se assim o nosso Deus permitir, falei para vocês, né, das máscaras deles também, que eu amei, principalmente essa daqui, para quem vai dar print, gente, essa é top, viu, vê o vídeo anterior meu, eu estava com ela, é muito top, sim, Deus abençoe, amanhã eu estarei de volta, se assim o nosso Deus permitir, bye, bye, E aí